Estamos representando programas gravados em 2005, com companheiros que tiveram contato com o nosso querido médium, Chico Xavier. E juntos participamos de momentos alegres, tristes. Doutor Oswaldo de Castro foi aquele médico que acompanhou na cirurgia, que estava junto com o nosso Chico. E hoje trazemos a vocês este programa, que é um programa histórico e que futuramente, nós sabemos, ao longo dos anos serão conhecidos por menores através destes companheiros. Mais uma vez juntos no Vida Além da Vida. Um programa que tem o patrocínio da Livraria Cultura e Espírita União, situada na Avenida Rangel Pestana, 233. Hoje estamos tendo alegria de entrevistar o doutor Oswaldo de Castro, formado em odontologia, medicina, cirurgião plástico e homeopata. Escreveu este livro, homeopatia, alopatia e espiritismo. Doutor Oswaldo de Castro e Teresinha, sua esposa, estão conosco no Centro Espírita União, desde a sua fundação. Doutor Oswaldo, é uma alegria tê-lo conosco. A alegria é minha. Como o senhor tornou-se espírita? Eu fui criado na respeitável Igreja Católica Apostólica Romana. Mas uma coisa me chamou a atenção. Quando eu tinha 10 anos de idade, meu tio foi acometido de uma verdadeira loucura. Meu pai, trazendo a São Paulo, o internou do então Hospital do Juqueri, naquele tempo. E ele ficou sob tratamento psiquiátrico intenso durante oito anos e só piorou. Aconselharam levá-lo a um sanatório espírita em Franca. E lá, em pouco tempo, ele se recuperou e exerceu a odontologia ainda por 30 anos sem ter mais nada. Era um tipo de obsessão. Isso me calou muito. Depois, eu continuava, ainda quando eu exercia a odontologia, militando na Igreja Católica. Mas uma tia, irmã de meu pai, católica, fervorosa, teve a sua mediunidade desenvolvida espontaneamente, ficava inconsciente e dizia coisas que não podiam ser sofismas. Observando a autenticidade dessas comunicações. Então, eu fui presenteado por um amigo com o livro dos Espíritos. Começou bem. E comecei a estudar e fui encontrar na doutrina espírita as explicações que eu não encontrava fora da doutrina espírita. E, em uma ocasião, eu cheguei até a duvidar da existência de Deus. E, com o estudo do Espiritismo, através das leis de causa e efeito, eu fui encontrar a explicação que eu precisava e nunca mais deixei. Sei que o senhor foi um grande colaborador nas atividades espíritas junto de Chico. Como isto se deu? Eu não fui um grande colaborador porque não tenho méritos para isso. Eu fui um aprendiz de Chico. E, apesar de ter cursado na universidade, em dois cursos superiores, Chico foi o meu melhor professor. Porque ele me deu a formação espírita. Fazendo com que eu me sublimasse, embora de maneira muito imperfeita, a condição espiritual e mental. Eu sei que o senhor participava das reuniões de desobsessão com Terezinha de Chico. E Chico, quando vinha aqui também, ele participava da nossa. Nós tivemos oportunidade, todos, de ver Chico recebendo mentores. Mas o senhor viu Chico recebendo sofredores também. Como era que Chico tinha essa necessidade de receber sofredores? Ele sentia a necessidade, porque ele, com isso, estava praticando a caridade, atendendo a esses irmãos necessitados. Eu, por sinal, em Uberaba, quando ele se transferiu de Pedropodo para Uberaba, quando cercaram o terreno ao lado da casa humilde onde ele morava, ele nos convidou, a mim e Terezinha. Assim que começar a sessão de desobsessão, vocês estão convidados para participar. E assim, desde a primeira reunião, nós tomamos parte. E depois, transferindo-me para São Paulo, ele indicou o saudoso seu Gonçalves, o José Gonçalves Pereira, que era chefe do departamento, fundou o departamento de assistência da federação e construiu a monumental Casa Transitória. Então, eu continuei frequentando a desobsessão e dando assistência no início, na federação, na Rua Santo Antônio. E depois, concluída a Casa Transitória, durante muitos anos, eu colaborei na homeopatia, aprendendo muito com o Dr. Luiz Monteiro de Barro. e observei realmente, na sessão de desobsessão, o Chico recebeu não só os mentores, mas recebia muitos sofredores e para ele era uma necessidade. O médio tem essa necessidade. É. E as recomendações que o Chico fazia para poder participar destas reuniões, quais eram? O doente do plano espiritual é como se fosse o doente hospitalizado aqui na Terra. O médico e a equipe de enfermagem devem, em primeiro lugar, estar preparados. e a equipe deve estar preparada para atender com êxito esses pacientes e com amor, com dedicação. E, da mesma forma, as pessoas que frequentam a sessão chamada desobsessão devem ter conhecimento espírita, mas não há necessidade de ser o intelectual. o que vale mais é o amor, o que ele tem no coração. Então, ele deve se preparar durante o dia, evitar discussões, evitar palavreados impróprios. Claro. Elevar seu padrão vibratório mentalmente para ir com amor atender os nossos irmãos do plano espiritual. Agora, o que nós observamos hoje, nós vemos que as mediunidades também têm fase. A época em que foi muita, eu diria até modismo, as materializações. Depois, agora nós estamos tendo a psicografia, mas os requisitos para uma reunião destas de desobsessão é necessário que se formem médios formados em cursos ou uma noção básica da necessidade do estudo. O estudo é uma necessidade. Nós não devemos parar de estudar, porque a doutrina espírita não é estática, ela é dinâmica. E temos que partir de Kardec. Sem espiritismo, sem Kardec não há espiritismo. Então, Kardec não inventou o espiritismo, ele foi o codificador que a doutrina é dos espíritos. A doutrina é o consolador prometido. Jesus prometeu que mandaria o consolador e Kardec codificou apenas a doutrina, ele não inventou. portanto, a base do espiritismo é Kardec. Nós devemos estudar Kardec e é um absurdo dizer que Kardec foi superado, porque o que é verdade não é superado. E mediunidade sempre existiu, não é privilégio. Eu costumo dizer médium espírita, porque há médium que não é espírita, sem dúvida. Mediunidade é uma coisa, espiritismo é outra. É outra. O senhor está dizendo, por exemplo, do processo, do estudo kardecista. Agora, pode-se ser médium sem ser espírita? Sem dúvida. Agora, o senhor escreveu este livro e foi exatamente pelo trabalho, a experiência que o senhor teve na casa transitória, porque ali o senhor atendia com homeopatia, não é, doutor? De uma maneira muito sucinta, eu quero relatar que o medicamento homeopático ele não é apenas diluído, ele sofre um processo de dinamização, isto é, ele adquire uma energia que vai agir no equilíbrio psíquico, físico e vai, então, equilibrar o organismo doente. Esse princípio dinâmico no organismo se assemelha aos princípios observados na doutrina espírita através de fluidos, de energia, como a energia mental, e, então, eu achei muita lógica comparar tudo o que nós estudamos, que seria muito longo, expor em relação ao modus operandi do espírito em relação ao médium, como também a fluidificação da água, a fluidificação de objetos. Como faz a igreja católica que a água aberta nada mais é que uma água fluidificada? Sem dúvida. A hóstia consagrada lá, a hóstia é magnetizada, então, são processos naturais, nada de... Estudados hoje, né? Este livro, Meopatia, Alopatia e Espiritismo, foi editado pela Cultura Espiritonial. Você o encontrará na Avenida Rangel Pestana, 233, com o programa Vida Além da Vida, um programa que tem o patrocínio da Livraria Cultura Espírita União, situada Avenida Rangel Pestana 233, hoje, tendo a alegria de entrevistar o doutor Osvaldo de Castro. Doutor Osvaldo, sabemos que o senhor participou como médico de Chico Xavier em uma cirurgia que Chico precisou realizar. Conte-nos em que época isto ocorreu. Quem foi a equipe que o acompanhou nesta época? Chico foi operado no dia 29 de agosto de 1968. O que é interessante relatar é que eu estudava medicina e Chico sofria horrivelmente de um problema de próstata. E o doutor Bezerra disse a ele, um dia você precisará ser operado, mas quando você quiser, quando tiver vontade, porque o que é mais respeitado é o livre-arbítrio. Quando você achar que deve ser operado, eu falei, por que eu, que não sou urologista, mas militava no Hospital das Clínicas e, inclusive, no setor da urologia, dentro da cirurgia plástica? Pois bem, passaram-se os tempos, depois de muitos anos, eu ia periodicamente operar em Uberaba. Não avisei Chico que ia até lá. Quando bati a porta de Chico, ele estava com os exames me esperando, pronto, com as radiografias, sem eu dizer nada. ele me recebeu com as radiografias na mão. Está na hora. Mas isso tem que ficar em segredo para não tumultuar. As únicas pessoas que devem participar seriam Nena, Galvez, Suzana, Terezinha e eu. Porque tinha que ser em segredo. Agora, entregou tudo nas minhas mãos, eu não sei por quê. Que responsabilidade, hein, doutor? Muito grande. E eu fiquei atônito. Por que eu? Não tenho méritos para isso. Mas ele pôs tudo nas minhas mãos, nas minhas mãos. Você escolhe a equipe, não queria saber qual era o hospital, onde era. Eu trouxe as radiografias, fui ao Hospital Santa Helena e ele queria que eu entrasse na cirurgia, porque ele também tinha uma hérnia recidivada, difícil de ser operada. e chegando à sala dos médicos eu encontrei logo o urologista, doutor Levi de Almeida. Mas em vez de mostrar, aí ele mostrei o doutor Américo Zop. Que foi nosso companheiro de infância. Que causalidade. É, um homem extraordinário. Extraordinário. Então ele olhou a radiografia, disse, por que você não mostra o Levi? Por que eu não me lembrei do Levi? E cada médico tem a sua equipe. Não vai usar um colega de outra equipe. Mas, como o Chico queria, Levi olhou a radiografia, era um adenoma enorme, e falou, vamos operar, e não falei quem era. Vamos operar e você vai me ajudar. E assim marcamos a consulta sem dizer que era Chico. A hora que fui com o Galvez, fomos buscar o Chico ao aeroporto, e levamos direto ao consultório. Quando Levi olhou, Chico, você não é o Xavier, não? Isso é o criado. Com aquela humildade que o caracterizava. Foi Levi, eu não falei que era ele. Para não tumultuar. Internamos à noite no hospital, No frio, não é, doutor Esvaldo? Quando foi entrar, entrando no hospital, Chico me alertou. André Luiz está me dizendo para não dar adrenalina que vai me fazer mal. Que beleza, hein? Internamos Chico e tudo foi uma maravilha. Levi operou com muita facilidade, mas ele ficou hesitando quanto à hérnia que estava difícil. Eu pensei comigo, o Zop podia bem estar aqui. O Zop entrou sem ser chamado. Pois é, mas nós, Suzana, Teresinha, Nena, estávamos orando no quarto pedindo por ele. com certeza. André Luiz foi buscar o Zop no corredor, não é, doutor Esvaldo? Chico disse que foi o doutor Bezerra que o levou. Ah, doutor Bezerra. Mas quando eu acompanhei Chico que é na maca, o quarto trancado, vocês orando, fazendo prece, comentando sobre o evangelho, que eu disse foi tudo muito bem e quem operou a hérnia foi o Zop. Você disse eu já sabia. E a Teresinha confirmou. ainda você disse mas por que o Américo está lá dentro? Você não estava sabendo. Eu queria que o senhor nos contasse que parece que o senhor também fez uma plástica porque ele tinha ainda as sequelhas dos garfos da infância no abdômen. nós operamos o abdômen e corrigimos, ele tinha a marca e operamos em conjunto. Doutor Osvaldo, há poucos dias eu li no jornal porque quem conta um conto aumenta um ponto e hoje nós estamos trazendo o doutor Osvaldo justamente porque esse artigo contava contos da cirurgia do Chico que foi ouvido de alguém e eles diziam o Chico me disse mas diziam que ele foi operado no hospital São Lucas aqui em São Paulo. Então o doutor Osvaldo agora está dizendo que não era o hospital São Lucas no Santa Helena no Hospital Santa Helena no Rua Vergueiro 17 ele ficou no quarto em 72 muito bem doutor Osvaldo agora uma particularidade Chico manifestou medo como estava seu estado de espírito? De jeito nenhum Chico estava numa tranquilidade absoluta porque absoluta porque o Chico tinha uma fé inabalável ele confiava amplamente de Deus e sabia que seria amparado então ele foi com a maior tranquilidade doutor Osvaldo agora muito em segredo entre o senhor eu e todos que nos ouvem como se deu o pagamento da equipe médica do hospital? Quando dona Erna que comandava a fundação Antônia Helena Zerrênia que era da Antártica ligada da Antártica quando ela soube que era Chico ela deu ordem que a fundação pagaria todas as despesas mas durante a cirurgia o anestesista doutor Arnaldo Pascoal Russo que não era espírita na ocasião hoje é espírita ele chegou ao meu ouvido e disse se você falar em pagamento eu brigo com você porque esse homem só faz o bem todo mundo só faz caridade e embora a fundação retribuísse os honorários médicos nenhum aceitou e Chico foi depois da cirurgia para a nossa casa e no dia seguinte quando se soube que Chico estava operado foram dezenas de pessoas para contribuir com o pagamento desta cirurgia então era gratificante saber como uma pessoa como o Chico tinha realmente ele era riquíssimo ele tinha muitos amigos como ele dizia não é doutor Asvaldo lembro que Chico nos relatou um fato muito interessante sobre o hospital Santa Helena que depois agora de uma reforma do prédio o senhor veio a confirmar como se deu esse fato doutor Asvaldo uma coisa interessante primeiro que o hospital Santa Helena era uma particular era de uma fundação mas praticava muito a caridade e nunca havia em lugar nenhum tanta assistência aos funcionários como ensino profissionalizante toda a família dos servidores eram amparados e fazia tanta caridade que o doutor Becerra tinha muito carinho pelo hospital Santa Helena e Chico nos disse na véspera quando ele pernoitou que coisa esquisita me levaram uma espécie de elevador assim ao subsolo e eu não vi o hospital Santa Helena nem na Santa Casa não observei isso espíritos pelos corredores espíritos sofredores eles têm no subsolo um ambiente de repouso os que desencarnam no hospital Santa Helena vão para esse ambiente lá no subsolo de repouso para depois ser encaminhado ao plano espiritual pois bem olha faz tantos anos foi em 68 e está fazendo acho que uns 15 ou 20 dias o meu anestesista me disse que hoje o hospital Santa Helena que foi foi vendido foi arrendado pela Unimed paulistana e fizeram um novo prédio ampliaram e quando foram viram a necessidade de ampliar esse prédio no pátio quando foram escavar encontraram no subsolo não havia planta ninguém sabia disso havia como um porão enorme lá enorme uma construção subterrânea foi eles resolveram parar de cimentar ninguém sabia disso não havia planta é ali que iam os espíritos para se recuperar o ano passado foi constatado isso Chico viu extra muros né sem dúvida porque naturalmente ele sabia que para lá eles estavam sendo levados para se recuperar para se recuperar para depois serem caminhados que beleza a mediunidade de Chico é extraordinário é extraordinário e doutor Osvaldo se omitiu sempre porque que o senhor sempre se omitiu de até como hoje o Chico me disse todos fazem uma propaganda de coisas que o Chico dizia assim palavras num autógrafo e tudo o senhor que tenha tanta coisa para contar e que por muito menos motivo pessoal que está escrevendo livros o senhor omitiu isto antes da cirurgia durante e após estes anos todos nunca me passou pela cabeça me vangloriar de alguma coisa porque privilégio eu não tenho privilégio acaso não existe na doutrina espírita eu estar pregoando o que eu tratei de Chico seria me vangloriar seria fazer uma propaganda da minha pessoa e longe está da minha mente pluridos de glória de glória pluridos de personalismo por isso que o Chico lhe escolheu por sua humildade e pelo respeito por sua competência mas exatamente por esta humildade ele confiava no senhor é pena que chegamos ao fim do Vida Além da Vida mas nós traremos doutor Oswaldo em outro programa porque ele tem muita coisa bonita a contar muito obrigada doutor Oswaldo até uma nova oportunidade sou eu quem agradeço do Vida Além da Vida